Bom dia gente, bom dia a todos vocês que assistem o meu canal, me acompanha aí, tá gente? Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Abençoe a todos vocês que são inscritos. Gente, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, certo? E deixar seu joinha, apertar em todos para receber as notificações, tá bom gente? Gente, acompanha aí o meu trabalho aqui, fazendo uma cerca aqui, certo? Já era para eu ter terminado, mas o tempo é pouco, mas vamos lá. Acompanha aí, tá? Eu vou puxar, vou puxar, já puxei dois filhos de arame, estou completando os três. Acompanha aí, viu? Vem para cá. Fica aí, eu também vou puxar o outro carame. Minha mãe está aqui, isso aí. Minha mãe está aqui, eu também vou puxar, já puxar, já puxar. Acompanha aí, tá gente? Aqui é uma porteira que eu vou fazer. Mamãe já vai. Acompanha aí, tá gente? Vou picar o arame para cortar. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui é a tabela, viu gente? Tá certinho, tá certinho, agora sim gente, aqui gente, aqui gente, aqui eu vou fazer uma porteira, uma porteira aqui de um metro, vai ter mais ou menos um metro, um metro e vinte, vou fazer uma porteirinha, aí tem esse restante daqui pra lá, que falta puxar arame, daqui pra lá já puxei três fios com isso aí, isso aqui é o terceiro fio que eu puxei agora, tá gente? Tá certo gente, esse é um pequeno vídeo, tô mostrando aqui pra vocês, eu mostrei pra vocês, onde eu tava fazendo a escavacação, a marcação, dos buracos, tá gente? Agora eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo a cerca, tá bom? Então, fica com Deus, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, tchau tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo.